Música O vereador Artur Orsi criticou a gestão da Sanasa e questionou o alto custo da folha de pagamento da autarquia e analisou a consequência disso para o desabastecimento de água na cidade durante sessão na Câmara. Veja. O vereador disse durante a última sessão que a Sanasa de 2012 a 2013 contratou mais de 250 novos funcionários e que a autarquia gasta quase 70% da sua arrecadação com a folha de pagamento. Para Orsi, a situação é preocupante. A Sanasa, no ano passado, não gastava 50% da sua folha, da sua receita com folha de pagamento. Hoje, dados de 2013, porque os de 2014 ainda não foram divulgados. A Sanasa gasta com folha de pagamento mais encargos 293 milhões e 626 mil por ano, sendo que ela teve uma arrecadação, senhor presidente, de 539 milhões e 559 mil no ano. Só para o senhor ter uma ideia, no ano de 2012, a Sanasa gastou 250 milhões com folha de pagamento. Orsi disse que se preocupa também com o excesso de contratação de funcionários comissionados e que todo esse gasto não é viável, uma vez que Campinas enfrenta a maior crise hídrica da história. Com essa crise hídrica, a empresa já pegou no mercado 70 milhões de reais para capital de giro esse ano. A Sanasa está quebrada, senhor presidente. Obrigado, vereador. Se a administração não tomar uma providência, não vai adiantar ficar vendendo áreas de viela para a população lindeira, que isso não vai resolver o problema.